Você aí já se perguntou como seria jogar Pokémon TSG na tela do seu celular bem na sua mão de graça? Pois é, e o futuro chegou. Pokémon TSG Pocket está dominando o mundo dos jogos mobile e hoje eu vou te contar tudo sobre essa verdadeira sensação. Mas será que esse jogo realmente é o que todos estão dizendo? Ou será apenas mais uma modinha que logo vai cair no esquecimento? Fica comigo até o final para descobrir como você pode se tornar um mestre do Pokémon TSG Pocket e evitar cair nas armadilhas dos falsos truques por aí. Pokémon TSG Pocket não é só mais um jogo de cartas. É uma experiência mobile que coloca o famoso Trading Card Game da franquia de Pokémon nas suas mãos de um jeito super acessível e divertido. A jogabilidade é fluida, fácil de aprender e, claro, cheia de estratégias, com um monte de pokémons incríveis para você colecionar. Assim como no TSG tradicional, seu objetivo é construir um deck com pokémon, energias e cartas de treinador para batalhar contra outros jogadores ou contra o próprio jogo. Mas o que torna o Pokémon TSG Pocket diferente? Bem, a forma como ele foi adaptado para os celulares. Ele é rápido, intuitivo e com controles que você pega em questão de minutos, além do modo automático durante as batalhas, que o auxiliará nos confrontos mais épicos. Mas como é que funciona o jogo? Na prática, a jogabilidade é simples. Você tem um deck de cartas e o objetivo é derrotar o oponente, reduzindo os pontos de vida dos pokémons dele a zero, até que você derrote 3 pokémons do seu adversário. A chave para ganhar está em escolher bem as cartas do seu deck. Além de saber quando atacar, quando recuar e quando usar as habilidades especiais dos seus pokémons. Mas para isso, você precisa estudar as fraquezas dos pokémons. Já aproveita para assistir o vídeo que está aí nos cards onde eu falo sobre isso. E o melhor, você pode jogar a qualquer hora e a qualquer lugar. Em segundos, você já está imerso no mundo das batalhas pokémon online, sem precisar de uma mesa cheia de cartas ou horas de preparação. Não é à toa que Pocahontense de Pocket está fazendo tanto sucesso. Milhões de jogadores ao redor do mundo estão se conectando para desaviar uns aos outros. Todo dia, novas cartas são lançadas, eventos vêm sendo criados e a comunidade está mais viva do que nunca. Mas atenção pessoal, sempre que um jogo vira febre, aparecem os famosos métodos falsos e truques para tentar enganar os jogadores. Tem uma galerinha aí oferecendo itens raros ou prometendo dar cartas raras por meio de sites suspeitos. Além das estratégias fakes, com um pacotinho dobrado. Não caia nessa. Esses sites podem roubar sua conta ou até infectar seu celular com um vírus. A única maneira segura de jogar Pokémon TSG Pocket é baixar o jogo nas lojas oficiais, Google Play ou App Store. E nunca fornecer dados pessoais e sites duvidosos. Mas falando em pacotinhos, você não precisa gastar dinheiro no jogo para tê-los. Somente cumprir as missões e gastar os próprios recursos do game para isso. A chamada ampulheta de pacote. Agora, se você está pronto para mergulhar de cabeça nesse universo e se tornar um verdadeiro mestre Pokémon, o caminho está aberto. Pokémon TSG Pocket oferece várias formas de você melhorar seu deck, aprender novas estratégias e, claro, desafiar outros treinadores ao redor do mundo. Não importa se você é um novato ou já é experiente no mundo de jogos de cartas, Pokémon TSG Pocket tem algo para você. Então que tal começar agora mesmo? Embarque nessa jornada e mostre para todos que você é o próximo grande mestre. E agora é a sua vez de brilhar no universo Pokémon. Não perca tempo e baixe Pokémon TSG Pocket agora mesmo. E claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixar nos comentários qual Pokémon você está louco para colocar no seu deck. Até o próximo desafio e boa sorte nos seus pacotinhos. Até o próximo desafio e até o próximo desafio.